Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, pra conferir a gameplay de Sem gasolina, no Roblox, vamos jogar Nesse game aqui, pessoal, eu estou dirigindo Quando, de repente, acaba a gasolina do meu carrinho Ó, carro bonito isso aqui Eu sou um Reg89 Car E aí, o meu objetivo é o quê? Explorar a vizinhança aqui, pessoal Pra conseguir gasolina, beleza? Temos aqui, então, ação troféus do jogo, né? Número de visitas Seja bem-vindo a Gasville Ou, no caso, a Vila da Gasolina, né? População, oito pessoas Só isso? Eu acho que nessa prateleira aqui vai vir os troféus, pessoal Casa à venda, preço 999.999.000 Ou de casa? Por acaso, você tem gasolina? Ninguém mora aqui ainda Ah, tá certo, por esse preço, né? Quem vai comprar? Tem um ponto de gasolina ali Porém, aqui nós temos um amigão Nessa placa dele tá escrito assim, ó Gasolina grátis, gasolina verdadeira Entre parênteses Totalmente não irá destruir o seu carro Aham, sim Pode confiar, chefia Bom, primeira coisa Eu vou pegar esse dinheirinho aqui Vou conversar com ele Meu amigo, conta pra mim essa história da gasolina aí Ó, você deveria utilizar a minha gasolina grátis É só isso que você tem pra dizer? Tá bom, vou pegar Já tô na pior mesmo Meu carro tá estragado ali Nada pode dar errado, né? Olha isso, galera Agora que eu vi Vocês conseguem visualizar? Tem uma carinha ali, ó No túnel Encher a gasolina no seu carro Espero que eu não me arrependa disso, né? É... Tipo assim Meio que destruiu o meu carro Final Você foi enganado Extra, extra 13 pessoas enganadas Droga, esse jornal também é da semana passada 14 pessoas enganadas Eu achei legal desse game aqui, pessoal Que tem um menu com todos os finais Olha só Por exemplo O que eu peguei Ah, ele fica preenchido aqui, ó Que legal Então tem vários outros São 14 finais, se eu não me engano E vamos tentar mais um deles, né? Deixa eu conversar com ele agora Tem como reclamar? Falar que, tipo Da outra vez Você prejudicou, meu querido O meu carro ali, ó Posso fazer nada Foi mal Não tem como não, né? Então tá bom Então, ó Tem um amigão aqui, ó Sentadinho aqui Pega esse dinheiro primeiro Daí eu converso com ele E aí, meu querido? Você tá aprontando aí, cara? Cara, eu estou com fome Será que eu posso conseguir Você pode me dar feijões? Acho que é isso que ele falou, né? Mas esse dinheiro que tava do teu lado aqui O que você está esperando? Vai buscar os feijões Tá, eu vou comprar feijão pra você Eu prometo Porém, primeiro Eu quero vir aqui Aliás, ali tem uma loja de conveniências, né? Talvez tenha feijões ali, ó Eu posso pegar gasolina aqui nesse posto Já senti que vai Vai dar bom aqui, pessoal Tem um carro estacionado aqui, ó Tamanho do carro Vamos entrar Eu amo hobbies Ele gosta dos hobbies do Roblox, pessoal Tá, mas primeiro eu quero ver se tem feijão Aqui tem a carta do Uno Essa carta do Uno será útil pra mim Com certeza Tem uma pirâmide aqui, ó Posso pegar o item Por enquanto não Eu queria comprar feijão Ô, meu amiguinho Não tem feijão aqui na tua loja de conveniências? Talvez atrás da loja de conveniências tem algo Tem dinheiro só Peguei bastante dinheiro Já tem 22 dinheiros E eu acho que a melhor ideia seria vir aqui e tentar pegar gasolina, né? Agora vai dar bom Caiu a bomba de gasolina, pessoal Bruh Meu amiguinho falou Isso não me deu um final Deixa eu olhar atrás dessa casa aqui, ó JB Ama soccer Ama futebol Esteve aqui Eu consigo olhar ali dentro da casa, ó Dá pra ver que tem um relógio Na parede e nada mais Nenhuma mobília, nada O primeiro troféu que eu ganhei veio parar aqui Muito legal também Vamos dar uma olhada aqui na vizinhança na parte da esquerda Temos aqui uma loja de carros É, até seria uma boa ideia, né? Se eu tivesse dinheiro pra comprar um carro novo Mas eu não sei se eu tenho, não Ó, tem uma escadinha aqui, hein? Ao invés de eu olhar os lugares principais primeiro Como, por exemplo, entrar na casa Não, né? Eu fico olhando as partes secundárias, né? Subindo em cima de uma casa Passando em cima da outra Anotação Consertar o telhado Para que as pessoas parem de ficar invadindo a minha casa Tarde demais Já entrei na tua casa É um galão de gasolina, pessoal Dá pra abrir aqui? Tipo, eu tô batendo na porta pro lado de fora Não tem ninguém em casa Aliás, pro lado de dentro Não faz o menor sentido, né? Tô vendo umas latas de feijão lá, pessoal Nos posters, ó E eu quero muito ir naquela loja de carros ali depois Porém Primeiro, eu quero tentar abastecer o meu carro Com esse galão aqui, super suspeito Tô enchendo a gasolina, pessoal Vai dar certo ou não? Opa, parece que deu certo, hein? Mostrou uma cutscene E eu dirigi no meu carro Final Ladrão Eu fiz o final do ladrão, né? Porque eu roubei a gasolina, né? Que tal se eu tentar abrir Essa casa aqui, pessoal? Pelo menos Abrir não Bater na porta, né? Vamos ver se tem alguém aqui, ó Eu não deveria sair batendo na porta Das pessoas que estão dormindo Ah, é porque tem alguém dormindo lá mesmo Meu, a pessoa parece que tá flutuando, galera Olha aí a pessoa dormindo, galera Ela tá flutuando Melhor não incomodar, não Senão vai dar briga Olha que carro maravilhoso Que tá estacionado Lamborghini fake Para as pessoas pensarem que eu sou legal Vendedor de carros Já sei que não dá pra confiar nesse vendedor de carro aqui, né? Fale comigo para comprar um carro Por 200 dinheiros eu posso comprar esse carro aqui Que, aliás, é igualzinho o meu E esse aqui já foi vendido Gostei desse pôster aqui, hein? Conversar com o vendedor de carro aqui Você não tem uma lata de feijão aí não, né? E aí, meu querido Ele fala assim Você está quebrado É só porque ele sabe que eu tenho apenas 9 dinheiros Na minha conta E eu preciso de 200 Ao invés dele ser um pouquinho mais educado Ele fala assim Você está quebrado Rua dos memes Aí vou eu Olha que beleza essa rua dos memes, hein? Ô, Maxwell Ei, Maxwell Vamos começar olhando esse Nossa, tem um monte de dinheiro aqui no chão 99.999 E eu estou coletando dinheiro Só que eu estou achando Que é tudo mentira Deve ser uma pegadinha Que olha o tempo que está demorando, pessoal Pera aí Daqui mais ou menos umas duas horas Eu volto com vocês Duas horas depois Depois eu finalmente estou conseguindo coletar toda essa grana aqui, né, galera? Que eu espero que seja de verdade Eu espero mesmo Está dizendo assim que está com super cola E aí eu não consegui remover do chão Fui tapeado, pessoal Certeza Opa Que musiquinha que é essa que toca? Ó, se eu giro a minha câmera Toca uma musiquinha Esse aqui é uma van Que na verdade é um servidor do Roblox Que está pegando fogo É como se estivesse super aquecido, né? Temos esse amigão aqui, ó Que ele diz assim que está fazendo uma pose T Como assim? O que você está fazendo aí, meu querido? Você podia me contar o que você está fazendo aí? Não vai contar não, né? Temos aqui alguns posters, ó Menos 30 milhões de crédito social Dá para entrar nesse túnel? Opa Dá para interagir com esse túnel aqui Serei teleportado para algum lugar especial Final Caminhou Aí eu fui embora caminhando Eu larguei o meu carro para trás E fui embora a pé É uma ótima ideia também, né, pessoal? Dá para ir andando a pé? É, se é ir andando É lógico que é a pé, né? E daí eu chamo o guincho Talvez Temos três finais já Enquanto eu estava aqui Tentando coletar esse dinheirinho mentiroso aqui Esses 99 mil Eu consegui observar que aqui nesse canto Já falo aquele amigão ali Mas tinha uma lata de feijão Pegaram a lata de feijão E agora, ó Eu deveria entregar isso para o amigão que está ali na rua Estou achando que ele vai ficar louco de feliz, pessoal Quando ele observar que eu estou chegando aqui com a latinha de feijão A carinha dele está triste E agora? Obrigado, cara Aqui é um pouco de gasolina para você Que? Ele derrubou a gasolina aqui, ó Como se fosse um agradecimento Cara, do nada eu sentia um pouco de gasolina guardada com você? Espero que você aproveite os feijões aí, beleza? Vou abastecer meu carro E vou embora dirigindo Vamos nessa Tantantã Olha lá o amigão dos feijões, ó O que aconteceu com ele? Deu um zoom nele, né? Final, o good guy O cara bom Meu amigo, só queria te dizer que eu fiquei muito feliz que você me ajudou Espero que você tenha aproveitado aquela latinha de feijão lá, beleza? E eu vou continuar ali na rua dos memes Esse aqui, pessoal, é o Mr. Beast de baixo orçamento, né? Tem aqui também um pouco de gasolina, ó Gasolina grátis Ignore Ignore essa jaula aqui Isso aqui certeza E o poço que tem do lado vai combinar comigo, né? Certeza que isso aqui é uma isca, na verdade Não me diga Pra pegar motorista desprevenido que deixa acabar a gasolina Vou pegar Apareceu uma plaquinha ali, ó Ha, ha, ha Você caiu numa pegadinha, numa armadilha Final Armadilha Agora sim, pessoal Finalmente eu vou poder conversar com esse amigão aqui Ele é o cara que tá vendendo limonada Por apenas cinco dinheiros Deixa eu ver se não tem nenhuma armadilha atrás desse teu balcão aí, ó Eu tenho exatamente cinco dinheiros, meu querido Tá aí, ó A carinha dele É muito engraçado aquele rostinho, né? Obrigado por comprar, meu amigo Aí, tamo junto Posso beber a limonada? Talvez isso Ah, não A ideia é usar a limonada como combustível? Tá falando sério? Eu não sei, cara Mas se funcionar Eu vou começar a vender limonada Pra abastecer os carros Vou fazer Vou montar um posto de limonada Aí todo mundo pode abastecer no meu posto Vai ser mais barato que a gasolina Stonks, né? É, não Não, acho que não vai dar muito certo não, pessoal Acho que não foi uma boa ideia, não Como que explodiu o final da limonada? No momento em que nós temos aqui Cinco finais já De 14 Faltam apenas nove Apenas, né? Entre aspas Mas ainda continuando aqui, pessoal Na rua dos memes, ó Deixa eu... Que? Apareceu um taxista aqui, ó Pague 50 dinheiros para andar de táxi Eu acho que é uma ótima ideia Isso aqui parece ser um evento aleatório, pessoal Porque ele não tava aqui antes Então eu vou coletar todo o dinheirinho Até juntar 50 dinheiros Depois eu venho dar uma olhada nessa casa aqui, ó Uma casinha minúscula Ô, seu taxista Segura aí, beleza? Daqui a pouquinho eu volto O senhor vai me levar lá pra minha casa Meu carro estragou Tá, eu tô com 22 dinheiros aqui Percebi já que as notas amarelas São de um dinheiro E as notas verdes são de cinco dinheiros Aí, galera Consegui juntar aqui a quantia de 50 dinheiros Que pô, será que é isso aqui? Ah, da Bloxicola, né? E agora eu tô indo lá pra pagar a corrida do taxista 50 conto Ainda sobra três pra eu comprar uma garrafinha d'água depois Aí, meu querido Por favor Ah, ele tá me levando pra casa Eu não consegui nem ler o texto ali que apareceu Mas tudo bem Deve ter sido assim Pode deixar que eu te levo pra tua casa Final do táxi, boa Tá, daí essa casinha aqui, pessoal Como é que eu faço pra interagir com ela? Não aparece aqui que eu posso interagir Bater na porta, nem nada Talvez esteja aqui só de enfeite mesmo, né? Sendo assim, eu vou retornar aqui, pessoal Pra lojinha de conveniências Do posto de gasolina, beleza? E aí eu quero ver o que eu posso comprar Eu posso comprar a cartinha do Uno Ah, eu posso comprar gasolina também Mas é sem dinheiros Tá muito cara Posso comprar esse negócio aqui, pessoal? É formão que fala, né? Ou colher, né? Pra usar pra... Na construção Tem essa aqui, ó 201 dinheiros a pirâmide Ou esse aqui também é gasolina Por 70 e... Eu consegui comprar? Peraí Isso aqui custa 75 E eu só tenho 22 Você tá muito quebrado É, então beleza Com licença, meu querido Faz de conta Que eu tô sem nada na minha mão Ó, vou devolvendo a prateleira aqui, ó Devolvi, hahaha Devolvi, falou, falou Ah, não, galera Se lascou Bem na hora Que eu ia sair sem pagar Tomei uma marretada na cabeça F pra mim, galera Eu já tenho 8 finais Que rápido O item mais barato Dessa loja aqui, pessoal Se eu não me engano É a cartinha do Uno Então eu vou comprar ela, beleza? Cartinha do Uno E agora Ele falou assim Obrigado pela sua compra, né? Agora eu vou tentar descobrir Onde é que eu posso usar A cartinha do Uno Vou tentar usar com ele mesmo Ele falou assim Que eu já sou dono Dessa cartinha, beleza? E agora eu vou conversar Com cada um dos NPCs Pra ver o que eu posso conseguir Com essa cartinha do Uno aqui Talvez você, meu querido? Você aceita uma cartinha do Uno, hein, ou não? Você deveria comprar Quer dizer, usar a minha gasolina grátis Tá bom Talvez o vendedor de carros Ele vai falar assim pra mim Que eu estou quebrado, né? Nossa, agora que eu vi isso aqui, galera O amiguinho lá do Carros Como é que é o nome dele? Só que na verdade Ele tá no formato Do carro novo lá da Tesla Cartinha do Uno Eu vou mostrar a carta do Uno pra você aí, ó Você está muito quebrado Ele fala Eu mostro a cartinha do Uno pra você Aí eu deveria falar pra ele Você que está quebrado Mas não funciona assim, não Talvez eu possa usar Com o amigão da limonada Ou eu vou comprar a limonada, será? Ele falou assim Obrigado por comprar Cartinha do Uno Reverso não serviu E com o amigão Que tá fazendo a pose T aqui? Ele fala assim Que ele tá fazendo a pose T Em troca de dinheiro Então é pras pessoas Virem aqui E deixar dinheiro pra ele, né? Eu não posso interagir com ele Não deu certo Não faço a menor ideia De onde usar a carta do Uno Olha isso aqui, pessoal Atrás da loja de carros Tem essa plaquinha que diz assim, ó Fez você olhar E tem aqui, ó Uma área que parece Que eu posso cavar, né? Então eu acho que eu vou pegar Aquela colher de obra E vou tentar trazer aqui depois Bom, vamos lá A pirâmide custa 201 Eu não tenho Essa gasolina aqui De cor marronzinha ali A embalagem, ó Custa 75 E essa aqui custa 100 Não tenho dinheiro pra nada disso Porém eu tenho 50 Ou mais Pra comprar esse item aqui, ó Tá aí, meu querido? Não esqueça de pagar Paguei já pelo produto E agora vamos lá Atrás da loja de carros Wait a minute Na verdade Agora que eu percebi Aqui tá dizendo assim, ó Isso totalmente não irá destruir O seu carro Porém aqui atrás Ele diz assim Estou apenas brincando Isso irá destruir o seu carro Eu deveria ter lido Essa plaquinha de trás, né? Aqui estou eu, pessoal Atrás da loja de carros Vamos ver Ah, eu posso realmente cavar Com esse item aqui Cavei E agora tem aqui um tesouro Espero que seja muito dinheiro Ué? Abriu Isso aqui Item, pegar Item que é esse? E tem também uma barra de ouro, pessoal Que me rendeu 150 dinheiros Agora esse bloco aqui O que eu posso fazer com ele, será? Vê se o vendedor aceita Ele fala que eu tô muito quebrado Eu tenho que ver pra quem que eu posso entregar Esse bloco aqui, né? Ou enquanto eu não descubro Pra que serve esse item aqui Eu vou jogar ele fora E eu vou comprar essa gasolina aqui, pessoal A vermelhinha, beleza? E depois eu ainda vou comprar a outra Valeu, falou Vamos abastecer Eu acredito que vai dar certo isso aqui, hein? Bora Aí sim, hein, galera Meu carro funcionou E eu pude ir embora Final Loja Gasolina da loja Eu vou ficar usando então, pessoal Essa barra de ouro aqui Pra fazer todas as compras possíveis Beleza? E a próxima compra que eu vou fazer É essa gasolina aqui, pessoal Que eu não sei não, hein? Eu tô achando que ela pode estar adulterada Mas eu vou testar mesmo assim Essa aqui, ó É 89% de gasolina Essa aqui eu acho que é 88% Ou seja, tem mais álcool misturado, né? É uma gasolina um pouco mais fraquinha Vamos dizer assim Mas eu vou tentar mesmo assim E pra quem tá desesperado que nem eu Vambora Nada pode ser pior do que a minha situação do momento E aí? Conseguiu o final Gasolina errada Será que o carro não ligou depois disso? Ei, olhando aqui a lista dos finais, pessoal Olha que interessante Tem um final chamado Não Você Que tem uma dica Pode ser que você precise usar isso em um carro Agora ficou mais fácil, hein? Bora lá, então Comprei a cartinha do Uno Não esquece de pagar, né, meu amigo Caixa? Jamais sairia daqui sem pagar pelas minhas compras, beleza? E agora vamos testar em todos os veículos Talvez eu possa usar no meu próprio carro Se não der uso nos outros Colocar gasolina no carro Será que vai dar certo? Mas eu tô com a carta do Uno na minha mão O que aconteceu? Sumiu! Como assim? Vocês viram o que aconteceu? O carro virou uma lata de gasolina Não você... Meu Deus, cara Esse aqui foi o final mais inesperado até agora Só faltam três finais Um deles fala assim que é sem sentido E que envolve o vendedor de carro O outro envolve uma casa Eu acho que é a casa que tá à venda E o último é o segredo Olha que bonita que tá a minha prateleira, pessoal Tem onze finais aqui São quatorze no total Ninguém mora aqui, certo? Mas daí... Envolve uma casa Ou será que é aquela casa pequenininha lá, pessoal? Talvez pode ser aquela, hein? Pessoal, olha que legal Eu andei pelo mapa inteiro No momento eu tô com noventa dinheiros Se eu não me engano, aqui atrás tem uma nota de dez Significa que eu vou ao total de cem Agora eu gasto cinquenta aqui Pra comprar essa colher, certo? Agora eu pago Então me sobra cinquenta ainda Com o cento e cinquenta, pessoal Que tá lá atrás da loja de carro Eu junto duzentos Aí eu posso pagar pelo carro Muitos tonks Aqui estou eu, pessoal Cavucando Vamos abrir o baú Com o tesouro Esse tesouro aqui deve ser do vendedor de carro ali, hein? Pega a barrinha de ouro Aquele bloco ali eu nem vou pegar por enquanto Não sei pra que ele serve mesmo Mas depois a gente vai descobrir Meu querido vendedor de carro Chegou a minha hora Você nunca mais vai olhar pra mim E falar que eu tô quebrado, beleza? Me dá meu carro novo aí Ok As chaves estão no balcão O seu carro está no estacionamento Aqui a chave, pessoal Peguei a chave E agora eu vou sair por aí Com o meu carro novinho É um jipe Hora do rolê Chegou o carro Só que eu tô fora do carro, né? Dá pra subir no carro, não? Aí deu certo, galera Sem sentido Ele fala que é o nome do final Mas por que sem sentido? Eu saí Deu certo Comprei um carro Teoricamente é um carro mais novo Eu achei que foi stonks isso aqui, hein? Faltam só dois finais, galera Um final secreto E um outro que envolve uma casa Eu acho que tem muito a ver Com essa casa aqui, né? O problema é que eu não tenho Muita interação pra fazer com ela Eu não tenho como juntar Aquela grana toda Então eu fiquei meio Sem ter o que fazer E aí tem mais duas casas Sendo que uma delas É bem curiosa Aquela minha senhora ali, ó Tá dormindo Levitando ao mesmo tempo, né? Conhece o Jenny primeiro? Aí se tivesse uma forma De eu acordar ela, né? Porque diz assim, ó Eu não deveria bater na porta Porque ela tá dormindo Ah, peraí Quando eu bato na porta de volta O meu personagem diz assim Eu realmente não deveria bater na porta Então vai mudando o texto Talvez É... Você me acordou Morra Meu Deus Pra que ser tão extrema desse jeito? Aí, galera Final do Tenant Aí dá uma olhada na lista de finais, galera Só tá faltando um que é segredo É um final secreto, né? Realmente é bem secreto mesmo Porque eu andei por esse mapa inteiro E não descobri nada ainda Talvez tenha a ver com aquela casa pequenininha Lá da Rua dos Memes Mas se alguém tiver alguma ideia melhor Escreve nos comentários aí, beleza, pessoal? Porque eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aqui do Roblox Sem gasolina Se gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o seu joinha Compartilha com seus amigos nas redes sociais Terminar aqui o vídeo do lado do Maxwell, ó E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau